Se eu não pegar seu marido, outra pega, então relaxa amiga! Olha a notícia e a bomba chegando, a Globo pode perder o futebol para outro canal, como assim? É crise! Tem mais, Maíra Card decepcionada com os homens vai ser lésbica? Pode ou não pode? Tem mais, Padre de Trindade em Goiás se defende, vídeo exclusivo pra você! E ainda tem ela, Perla se defende das acusações de Calote! Tem mais, Lázaro Ramos e Thaís Oliveira quase se separaram! E ainda tem Cláudia Leite e sua bela, Camila Vitanga recuperada e quem é você? Olha só, você não tá confuso não, você tá no bloco social, então curte o vídeo, curte agora, se inscreve no canal, aperta no sininho Porque eu vou te contar tudo, mas tudinho, sobre o mundo dos famosos da TV e até das igrejas! Bloco social! Oi gente, e aí? Tudo bom? Você tá participando hoje do bloco social e do quem é você? Como assim? Nosso quadro vai mostrar famosos na infância! Você sabe me dizer quem é essa garotinha, essa lindinha que tá mostrando a língua pra você? Bom, vou te dar uma dica, ela é uma super atriz, famosíssima, já estrelou várias novelas na TV Grupo Somente lá no final do vídeo é quem eu vou revelar quem é essa mocinha Você sabe quem é? Então deixa já nos comentários quem é essa mocinha dessa foto Adivinhou? Não adivinhou? Se liga até o final do vídeo que eu te conto Olha só, Camila Vitanga comemorou Como assim? É que muita gente disse que ela tava com a Covid-19 Ela afirmou nas redes sociais e também no Fantástico Que ela e sua filha Antônia estavam com malária Elas foram tratadas pelo SUS Ela postou em suas redes sociais agradecimento à turma do Hospital das Clínicas de São Paulo Falou no Fantástico, levantou parabéns aos hospitais públicos brasileiros e à turma da saúde Agora, após uma semana tomando o famoso remédio cloroquina Ela tá recuperada e ela mandou um abração Falou pra todo mundo nas redes sociais A gente fica torcendo e fica a dica pra você Se você tá em algum local de mata atlântica ou de mata fechada Muito cuidado com a malária Essa doença ainda existe sim E é cuidada, como eu disse, é tratada com a cloroquina Uma cloroquina bem mais forte do que essa E que estão indicando para a Covid-19 Mas gira a notícia que tem muita coisa hoje Olha só, a família do Cauã, o famoso sertanejo Internado com Covid-19 lá em Goiânia Também tá sofrendo Como assim? É que o pai, o pai do cantor Cauã Tá internado em Goiânia com 10% do pulmão Comprometidos com a Covid-19 A mãe do cantor também segue internada Bom, é triste O cantor Cauã tá se recuperando Cada dia a gente acompanha as notícias Sobre o tratamento do cantor Ele tá evoluindo com melhoras A gente fica torcendo Não só pra que ele e sua família Se tratem dessa doença Como muitos outros brasileiros Não percam a vida para essa doença Vale lembrar que a gente forçou um vídeo aqui Infelizmente, o cantor antes da pandemia Ironizando o fato de venem em mim coronavírus Infelizmente, o coronavírus foi para o Cauã A gente deixa a dica pra você Claro, se você pode, use máscara Se você pode ficar em casa Evite Só nós, nós todos juntos Contra o coronavírus É que vamos vencer essa doença Enquanto não tem vacina Combinado? Gostou da dica? Sim ou não? Pode ou não pode? Segue a notícia Olha só Cláudia Leite foi às redes sociais Mostrar a foto do primeiro aniversário Da Bela Da Belinha A sua filha mais nova Vale lembrar que Cláudia Leite Teve a filha lá dos Estados Unidos Bom, bom, bom Muita gente se pergunta Sempre que a gente fala da Cláudia Leite É se ela vai continuar no The Voice Vai sim continuar no The Voice Kids Que deve voltar ao ar na Globo Em setembro ou outubro Os participantes cantando de casa Vai ser uma coisa completamente diferente Sobre a carreira Sobre o carnaval O bloco de Cláudia Leite Ou os blocos que Cláudia Leite participa Em Salvador Continuam sendo vendidos Mas se não houver vacina Até novembro O carnaval de Salvador Deve ser adiado Para maio Ou agosto de 2021 E aí? Você acha que Cláudia Leite Deve continuar com o bloco Para 2021? Sim ou não? Ou é hora de adiar tudo para 2022? Hum, olha só Um dos casais mais lindos do Brasil Mais amados do Brasil Thaís Araújo e Lázaro Ramos Quase se separaram Como assim? É que o Lázaro Ramos Deu uma entrevista para Ingrid Guimarães Lá no GNT Um programa que só vai ao ar Na próxima semana Mas toda a empresa já comentou Como assim? É que Lázaro Ramos Falou, denunciou, revelou Desabafou nessa conversa Que é complicado Viver em isolamento social Não só o fato Como ele, o famoso Mas muitos casais brasileiros Acabaram Os casamentos acabaram Durante esse isolamento social Durante essa quarentena Parece que Ou as pessoas Não se conheciam direito Quando se casaram Ou é realmente difícil Difícil Viver em isolamento social Mas ele disse Que conseguiu contornar Toda a situação Que não vai se separar Da Thaís Araújo Muita gente Já Muitos sites de fofoca Falaram sim Que eles iriam se separar Mas não Para a comemoração geral De tanta gente Nesse país Que ama esse casal Eles não vão se separar Mas fica uma pergunta Muitos casais Se casam Sem se conhecer direito E aí na quarentena O casamento Beleléu Sim ou não Deixa seu recado Deu treta E deu justiça A gente já comentou Aqui no bloco social Essa semana Falando sobre o caso Do aniversário Da Pérola Filha da funkeira Perla É que esse aniversário Aconteceria em março 17 de março E a cantora Fez proposta A vários empresários Do Rio de Janeiro Aí O aniversário Não aconteceu Por conta da Covid-19 E os empresários Perderam tudo O que estava Programado Para a festa Bom Resumindo A história É que essa história Foi parar Ou vai parar Na justiça Cristina Com Que era assessora Da Pérola Teria contactado Os empresários E agora Segundo Pérola Ela é simplesmente A moça Dos salgados A moça Que entrou em contato Com esses empresários Para conseguir Esses salgados Esses doces Para a festa Da Pérola Você não entendeu Nada Não é isso? Nem eu entendi A confusão É tanta Que foi parar Na justiça Perla Já entregou Tudo A seus advogados E está processando A Cristina Já a Cristina Fez um B.O. Na polícia E segundo ela Perla Teria feito Ameaças Pesadas Bom Que história É essa? O que está acontecendo? Muita gente Quer tentar Entender Essa história E parece Que vai render E como vai render? E claro Vou procurar Saber tudo Direitinho Para explicar Aqui no bloco Social Paz para todo mundo Gira a notícia Olha só Maíra Card Surpreendeu Todo mundo Essa semana Quem lembra Quem lembra dela Ela é uma ex-BBB Nutricionista Cobra Decepcionada Decepcionada Estão com homens Ação sul-americana De futebol E responsável Pelos direitos De transmissão Da Comembol E também Da Libertadores Da América Como assim? É que a Globo Rescindiu o contrato Para transmitir A Libertadores Da América Segundo a Globo O dólar Muito alto Tentou negociar Os direitos De transmissão Com a Comembol Mas nada Deu certo Aí A Globo Rescindiu o contrato E a Comembol Está tentando Fechar com a RedeTV A RedeTV Está procurando Anunciantes Vai pagar Muito caro Mas Segundo o canal Eles querem A Comembol Querem A Libertadores Da América Para muitos anos E até Vão mudar Os horários Dos jogos Que devem começar Mais cedo E agora O que a Globo Vai fazer Vai abrir mão Mesmo E o público O que é que acha Olha só Muita gente Falando Sobre o assunto Do Padre Robson Oliveira Lá de Trindade Goiás Do Pai Eterno Há quantas Andas Essa história Hoje Nesse Domingo Fantástico Vai falar Sobre o assunto Muita gente Está chocado Muitos católicos Estão chocados Reportagem Dizem Que o Padre Robson Comprou Casas Casas Na Bahia Casas Em Goiás Usando Parte Desse dinheiro Para se tornar Um religioso Rico Ou midiático Ele se defende Das acusações Deixou A comunidade Se afastou Da liderança Da comunidade Em Goiás E a gente Trouxe um vídeo Para você Onde o próprio Padre Fala Fala Desse afastamento Fala Sobre Essa mudança Afinal O brasileiro Ou qualquer Pessoa Que é acusada Merece Já ser Condenada Sim ou não Ou ela merece Ao menos A dúvida Antes que todo mundo Acuse Antes que todo mundo Condene É bom a gente Ouvir cada parte E aí O que é que você acha Antes de ouvir O texto do Padre O depoimento do Padre As pessoas Merecem Ser Sim Acusadas Investigadas Para depois Serem condenadas Ou não Já merecem Ser condenadas Ouça a versão Do Padre E aí Você me diz O que é que você achou Desse texto Saudações Meu irmão Minha irmã Só agora Estou tendo a oportunidade De vir aqui Falar diretamente Com vocês Que sempre me acompanham E que oramos Uns pelos outros Sexta foi um dia Corrido Pesado E devido a situação Na qual fui colocado Eu entendi Que o melhor caminho Seria me afastar Temporariamente Da reitoria Do Santuário Basílica de Trindade E também Da presidência Da AFIP Eu sempre estive E continuo A disposição Do Ministério Público Por isso Esse meu pedido De afastamento Vai me permitir Colaborar Com as apurações Da melhor forma E com total Transparência Para que seja Confirmado Que toda a doação Que fazemos ao Pai Eterno Terços rezados O dinheiro doado Tempo Carinho Trabalho E empregados Na evangelização Foi toda Repito Toda Empregada Na própria associação Na AFIP Em favor Da evangelização Tudo está Desde a primeira doação E assim Continua na AFIP E é utilizado Para que nós Levemos a nossa Obra de evangelização Aos fiéis Ao mundo Meu coração Está sereno E confiante De que tudo Será esclarecido O mais breve Possível Sabemos que a vida É feita Não somente De alegrias Mas também De provações O meu caminho Nessa missão Evangelizadora Nunca foi fácil Desde o início Como você Bem sabe Já testemunhei Várias vezes A você isso Sempre carreguei Muitas cruzes Mas confiante Na misericórdia De Jesus Que tanto Sofreu por nós Eu sempre acreditei Nessa obra E no poder Do divino Pai eterno Por isso Eu nunca desisti E agora Nesse momento De provação Eu tenho certeza De que essa obra Não vai ser abalada Porque Deus É o nosso pai E nunca Desampara Seus filhos Eu peço A vocês Devotos Do Pai eterno Que permaneçam Unidos Em oração Rezando comigo As novenas Os terços E pedindo Para que tudo Seja resolvido Com maior brevidade Possível Para deixar Sob a luz divina A verdade A força Da nossa fé Está nessa unidade Que sempre tivemos Nessa comunhão De amor Que sempre exercitamos Que nós construímos E renovamos A cada dia Que o Pai eterno Esteja sempre conosco Nos guiando E cuidando De cada um De nós Muito obrigado Por suas orações Fique com Deus Obrigado E aí Olha o quem é você De hoje Você já descobriu Descobriu Sim ou não Quem é a mocinha Dessa foto Ela é uma atriz global Fez várias novelas Entre ela O clone Lembrou? Está lembrado? Sim ou não? Se não lembrou Eu vou te contar É a Giovanna Antonelli Uma das mulheres Mais lindas Da TV brasileira E aí Você acertou? Você errou? Sim ou não? Deixa seu comentário Curte Comenta Compartilha Que todo dia Tem notícia aqui Todo dia Tem entretenimento No seu No nosso bloco social Bem gostosinho Clica na direita Na esquerda Curte o canal Faz o que você quiser Aqui você manda Aqui você pode Um beijão Tchau Tchau Tchau